Infelizmente, começamos essa transmissão para comunicar a triste perda de um ator aos 57 anos. A informação foi confirmada pela família dele. Ele fez muitas séries e programas de sucesso. Já já os detalhes para você e desde já nossos sentimentos aos amigos e familiares desse artista. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar. Para você se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão para você que está do outro lado. 2021, infelizmente, sendo um ano de muitas perdas. Perdemos nos últimos dias a atriz Marina Miranda. Perdemos também no mês passado o ator Tarciso Meira. E agora chega a confirmação de mais essa perda de um ator que fez séries muito conhecidas como Sex in the City. e também outros programas, o ator Willie Garson. Até o momento, gente, a causa da perda dele não foi revelada. E assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura, a gente vai terminar com uma imagem desse grande artista. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.